O 28º Salão Internacional do Automóvel também foi marcado pelas belas e poçantes máquinas. Caminhar pelos corredores do pavilhão AMB e parar diante de lindas, exuberantes e poçantes máquinas é uma coisa normal. No estande da General Motors do Brasil, os olhos brilham ao olhar as linhas dos esportivos Corvette e o Camaro, ícones da indústria automobilística mundial. Passear por entre os modelos inéditos da Audi dá até para sentir o quase 8 mil cavalos de potência que juntos possuem os carros da marca. A montadora comemora o investimento de 300 milhões em novas lojas e 500 milhões na fábrica de São José dos Pinhais, o que deverá fazer saltar de 15 mil unidades em 2015 para 30 mil em 2020. Os números positivos também foram mostrados pela Subaru, reforçando os seus 64 anos de história e sua presença em mais de 110 países. Modelos como o WRX e o WRX STI foram admirados e serão atrações no Brasil em pouco tempo. Com 22 modelos expostos no seu estande, a Ford comemora sua linha 100% mundial, com desfalques para a linha completa do K e do K+, que agora chegam com novos motores. Novidades também para o Fusion, com um conto de segurança inflável e a Ranja, que passa a ter um sistema de assistência service. Os números positivos também batem na porta da Toyota, que cresceu 6% e comemora com a inauguração de novas concessionárias. Serão mais 54 este ano e 192 mil unidades vendidas, com destaque para o sedã Corolla, que responde por 30% do mercado, e a Hilux Diesel, com 24% de participação. Música Música Música